Fala gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de joguinhos de azar. O foguete do lapeta firme, a gente sabe que é uma realidade até no meio do povo cristão, tá? Que tem de pastor e varão e varão aí, ó, fazendo apostinha lá no foguetinho do lapetão firme, não tá no gibi, tá? Eu já recebi algumas propostas aqui no canal, ó, até pra ganhar uma pratinha firme pra poder anunciar um joguinho desse de cassino online. Mas eu não iria fazer uma coisa dessa com vocês. Pô, pera aí, a gente sabe que aquilo dali é manipulado, né? E quando eu falo de foguetinho, eu não tô falando só do foguetinho também não, eu tô falando de todos os tipos de jogos aí de azar, tá? Inclusive aquele lá de futebol também, que pra mim, você tá fora da fumaça, querido. Se você fica apostando aquele bagulho ali, meu irmão, já era. Que é uma porta de entrada muito grande pra esse vício aí, que é o vício da aposta, o jogo. Queridos, você pode perder tudo, vum? Esse vídeo que a gente vai assistir aqui é do canal do João. É, eu acredito que você já ouviu falar da Blazer, certo? E ele fez umas entrevistas aí com o pessoal aí, os jogadores reais, as pessoas que tão jogando ali, né? Esse joguinho até hoje. Quanto eles perderam e quanto eles ganharam. E uma coisa é certa. Estão perdendo mais do que ganhando. Porque, afinal de contas, o joguinho foi programado pra isso, tá? Você vai perder muito mais do que vai ganhar. E aqui nesse vídeo também você vai ver um pastor que perdeu família, perdeu tudo e perdeu até o seu ministério por causa de aposta online. Que isso, pastor? Antes da gente iniciar esse vídeo aqui, eu já quero pedir a sua participação aqui no canal, tá? Deixa um like. Já vai deixar a gente forte. E você que não é inscrito, pô, pô, pera aí, né? Tá esperando o quê, querido, pra vir fazer parte da família? Olha o tanto de vídeo legal que tem aí, pô, vem pra cá. Dito isso, queridos, vamos para o vídeo. Que foi o máximo que você ganhou num dia? Num dia, 23 mil. Acima dos mil, né? 500 reais. Num dia, mil reais. Qual que foi o máximo que tu perdeu? Ah, já perdi uns 3, 4 mil. Blaze, um dos assuntos que mais repercutiu no YouTube nas últimas... Calma aí. Eu não aguento com isso, não. Eita! Logo no início do vídeo. ...semanas. O Daniel Penin fez um trabalho muito bom expondo a realidade da empresa e como eles operam. Mas em meio a todos os conteúdos e reacts que surgiram, eu senti que faltou algo. Dar voz às pessoas que já jogaram e que ainda jogam. E descobrir, afinal, qual que é a opinião delas a respeito de tudo isso? E além das entrevistas na rua, também pedi pra minha audiência no Instagram me enviar depoimentos. E foram muitos. Acho relevante avisar que eu nunca recebi nenhuma proposta da Blaze, mas já fiz patrocínio pra casa de aposta. Nesses vídeos aqui embaixo. E no final do vídeo, eu vou explicar o porquê que eu aceitei essa proposta. Você já jogou na Blaze? Já, já. Quanto tempo? Ah, eu ainda jogo, mas desde uns... faz uns 2 anos já. Corajoso, ainda joga. Teve algum problema de saque? No começo sim, mas agora não. Já. Conta como é que foi a história. Ah, eu botava dinheiro na hora de sacar e eles não permitiam. Falaram que a documentação estava errada ou alguma coisa estava errada. Nem o dinheiro lá preso até hoje. Antes de ter problema, tu já... Eita! Eu também já coloquei dinheiro não na Blaze, tá? Em outra paradinha aí. E ganhei, tá, querido? Botei 60 reais, ganhei 500 e pouco. Na hora de tirar, cadê que saía? Tinha que fazer uma carteira digital. Eu fiz a carteira digital. Tinha que botar o banco. Coloquei o banco. Tinha que ser no meu CPF. Fui lá, fiz uma conta. Coloquei lá, mas o dinheiro não saiu nem com o coração, tá? Não sai, querido. É golpe, irmão. Já conseguiu sacar? Já conseguiu fazer dinheiro? Já, já saquei. Já fiz dinheiro, mas já perdi muito mais do que eu saquei. Por isso que eu troquei de plataforma. Qual que foi o máximo que tu fez num dia? Valor alto já. Você pode compartilhar quanto é que é. Ah, se você não se sentir confortável, não precisa. Acima dos mil, né? E qual que foi o que mais perdeu num dia? Ah, já pedi grana. Eu pedi também acima dos mil. Se você fosse colocar num balanço, você acha que você tá no positivo ou negativo? Ah, eu acho que no negativo, né? Mas a questão é o lucro, né? O lucro, ele vem rápido. Como assim? Como assim um lucro, chefe? Se você tá no negativo, é porque não tem lucro. Você tá perdendo, tá, querido? Mas se for no total, no negativo. Num dia, mil reais. Qual que foi o máximo que tu perdeu? Ah, já perdi uns três, quatro mil. Num dia? Eu era meio viciado. Eu pegava meu dinheiro todo e apostava tudo. Eu peguei dinheiro até do meu próprio aluguel quando eu morava no Rio. Da minha roupa pra casa e apostei e perdi tudo. E assim, você é a favor ou contra da legalização dos cassinos online no Brasil? Eu sou contra. Mas mesmo jogando? Mesmo jogando. Querendo ou não, o cassino sempre ganha. Depende, porque eu consigo fazer dinheiro também. Só que você tem que ter controle. Então o principal é que as pessoas não tenham controle. Você joga hoje mais por diversão ou porque você vê como uma renda extra? Às vezes por diversão e às vezes por renda extra. E qual que é o jogo que você mais joga? Ah, eu jogo mais o cassino, às vezes o 21 ou o Black Jack. Também no Crash tem as outras opções, né? Se você fosse um influencer hoje e a Blade chegasse pra te oferecer um contrato de uns 50, 100 mil reais por mês, você pensaria? Ah, cara, é dispensar, né? Sendo real mesmo? Ah, com certeza, velho. Sabendo que o cara que tá entrando ali no jogo ali, ele tem o risco de ganhar e de perder. Mas a maioria perde. Mas eu como influenciador, eu acho que eu aceitaria pela grana. Vamos ser brasileiro, cara. Vamos falar a verdade, né? Não, porque... Não, aí já tá errado, que o brasileiro não fala a verdade. Fala não, vum, não adianta. Também, né? Ah, você tá querendo generalizar. Não fala, tá? Tem muita gente que tem uma classe mais, classe baixa, classe... Deixa eu aumentar esse negócio que eu tô ouvindo não, vum. Acaba tentando ganhar e perde mais, perde o que não tem, né? Não, acho que não, né, cara? Depende do que tu influencia as pessoas, né? Qual que era o jogo que você jogava? Boleta, cartas... Jogando no creche, né? O aviãozinho. É que mexe muito com o psicológico da pessoa, né? Você jogava porque você considerava uma renda extra ou pra se divertir? Por um momento, eu tentei, vamos dizer assim, sobreviver disso, mas perdi muito dinheiro, então não vale a pena, por isso que eu parei. Começa jogando, tentando ver uma renda extra, né? No final, você acaba tomado por aquilo. Todos os caixinhos que você jogou, eu acredito que você tá no negativo ou no positivo? Ah, no negativo, com certeza. Quanto que foi o máximo que você ganhou num dia? Num dia, 23 mil. Você ganhou... Que isso? Ai! Ah, o povo vai querer todo mundo agora baixar esse jogo pra jogar. 23 mil num dia? Ha! Tá bom, ó. Mas quanto você perdeu? Vamos ver, vamos ver. Ganhou 23 mil no dia? 23 mil, naquele joguinho do dado. Qual que foi o máximo que tu perdeu num dia? 25. É triste, mas é engraçado, entendeu? Porque o ser humano, cara, tipo assim, ah, dinheiro à toa, tu vai ganhar dinheiro muito fácil. Aí tu se lasca, cara. Não existe, cara. Não existe dinheiro fácil não, mano. Não adianta, não adianta. Caraca, tu tá lançando... Tive essa oportunidade de falar com milhões de brasileiros, passar uma mensagem sobre cassino online. Qual que seria essa mensagem? Nada vem de graça, assim, de uma forma fácil. Ganhei, mas perdi, assim, se for pra colocar em percas, muito mais. E acaba te levando a um problema sério, porque você acha que você vai ganhar no próximo jogo e no final você vai investir naquilo que você não tem e se perde todinho, né? Vem dinheiro fácil, mas vai muito fácil também. Então eu não indicaria, mais por diversão, se o público jogar com consciência. Ah, cara, é... Não tem que trabalhar mesmo pra ter alguma coisa, né? Tem gente que... Acho que depende disso, é difícil, entendeu? Você se consideraria um viciado em cassino, em apostas? Ah, com certeza. Felizmente você é levado pelo seu psicológico achando que, cara, eu tô com 100 reais no bolso, vou jogar e vou ganhar 300, um exemplo. A mente sempre vai achando que você vai ganhar mais, né? É difícil, cara. Hoje eu tô 100 porque, realmente, falei, cara, vou cortar porque não tem como. Faz quanto tempo que você não aposta? Pouco tempo. Um mês, cara. Isso aí arrancou até a mulher, gente. Que isso, cara? Perdeu até a mulher? Caraca, sério mesmo? É, ó. A tua maior perda, então, com cassino... Família. Família, família. Dessa hora eu descobri que o Júnior era pastor... Caraca, o cara é pastor, meu irmão! Ó. O jogo, tá vendo o que que faz aí, cara? Ó, é o jogo, a droga... Todos esses negócios aí, traz um... Eita, cara, que merda, cara! Vamos continuar aqui. ...se perdeu nas apostas. Mas antes de te mostrar, ele falando sobre... Vou voltar um pouquinho, que ele falou que é pastor, né? Calma aí. A tua maior perda, então, com cassino... Família. Família, família. Dessa hora eu descobri que o Júnior era pastor e se perdeu nas apostas. Mas antes de te mostrar, ele falando sobre isso, olha os relatos que eu recebi no Instagram. Pra tá dando credibilidade pra todos os stories, eu pedi que tudo que eles fossem falar, tivessem uma prova. E no caso, a prova seria um print, seja do saque ou do depósito. E eu separei alguns pra vocês. Começando com esse do Marcelo. Que ele mandou aqui primeiro um print, mostrando que ele é nível ouro. Eu não sei o que significa, mas imagino que ele deve ter apostado bastante na Blaze. E ele até comentou que só de entrar pra tirar esse print foi algo horrível. Infelizmente, foram mais de 20 mil reais perdidos aí. Quando você perde dinheiro, eles te devolvem 10%. Pelo menos era assim no ano passado. Eu nem sabia que isso existia, na verdade. Que eles devolviam dinheiro quando você perdia. Eu achei que você perdeu, perdeu. E pra subir de nível lá, você tem que virar um viciado, basicamente. Esse valor que eu recebi de 1130, eu tive que perder quase 12 mil reais. Faz um ano hoje. Fiz 10 mil de empréstimos. E acabei com esse dinheiro em poucos minutos. Um valor que pago até hoje. Mas graças a Deus, já vou conseguir terminar de pagar. O Marcelo, ele não quis ser anônimo. Se você quiser saber o relato completo dele, eu resumi bastante. Tem muita coisa que eu não falei aqui. Pode estar entrando em contato com ele. Em um dia, tipo ontem, eu fiz 61. Fui até 120. Fui 61. Depois eu perdi tudo. Fiquei com 10 reais. O máximo que eu já ganhei com a Blaze foi 400 reais no dia. O máximo que eu perdi em um dia com a Blaze foi 2 mil reais. Eu nunca tive problemas com saque na plataforma. Sempre que eu solicitei o dinheiro, eles fizeram. Mas notei que existe muita instabilidade no site. Tanto na hora do jogo, que às vezes você aposta e ele não vai. Como também, às vezes, quando você depositar ou sacar, ele dá um erro. Eu acabei desistindo de jogar na plataforma em agosto de 2022. Fui a Blaze, sei lá, uns 3 a 4 anos atrás. E tipo, quando eu conheci, vi meio que uma forma de renda extra. Porque assim, quando a gente vê aquilo de subir o aviãozinho, a gente acha que vai subir e nunca vai parar. Comecei perdendo os trocados ali, mas aí me interessei e fui meio que estudando a coisa toda. Cheguei até a criar um robô de padrões que me colocou uma graninha no bolso. Mas assim, no final de tudo mesmo, o que me deixou meio chateado foi o suporte e saque da plataforma. Pois o saque nunca foi Pix e nem nada. Nunca bloquearam minha conta, porém conheço gente grande que teve conta bloqueada. Aí eu perguntei pra ele qual que foi o ganho máximo dele. E o máximo que ele ganhou foi 2.300, mais ou menos. E de perda, 1.800. Perdi se ele ainda joga na Blaze, ele falou que não joga. Só em outra plataforma. Então ele continuou ainda apostando. Esses foram alguns dos depoimentos. Eu, na verdade, vi muitos outros que eu recebi. Mas na maioria das vezes, tanto nas entrevistas quanto aqui nesses depoimentos, todos eles falam que estão no negativo. Tipo assim, os caras, eles não se ligam que tem uma coisa de errado na internet, cara. Ninguém vai criar um joguinho pra achar uma pessoa muito inteligente e essa pessoa começar a tirar dinheiro do bolso deles. Eles vão criar um jogo, um cassino, pra poder arrancar dinheiro de você, querido. Você pode até ganhar hoje e amanhã. Mas o resto da semana você vai perder, cara. Se liga, mano. Não é essa a plataforma, não. É todas. Não existe uma que foi programada pra dar dinheiro, tá, queridos? O que você fazia antes? Tinha uma vida pública. Eu era pastor, né? Pastor de igreja. Bem conhecido. Eu acredito que vai ter uma galera que vai me conhecer aí. Quantos anos foi assim, do começo do teu vício até você... Até a decadência, no caso. Até onde chegou a parte ruim mesmo, né? Foi muito tempo, não. Foi um ano, mais ou menos, cara. Você lembra como é que você começou, assim? Você vinha em algum lugar, você tava na internet? Um amigo meu me apresentou um joguinho de pênalti, velho. E aí eu fui, na primeira noite que eu fui, mil reais. Bah, ganhei. Quanto é que tu colocou, tu lembra? Cem reais. Aí saquei esses mil, fiquei feliz. No outro dia eu ganho, perdi os mil. Além desse joguinho aí de pênalti, teve algum jogo específico que você lembra que você perdeu bastante? Um foguetinho, um foguete de satanás. Que isso, cara? É triste, porque é um pastor, né, querido? Caralho! Ah, mas esse foguete, irmão, parece que tem alguém controlando. Na hora que você não joga, o bicho sobe e vai até trinta e poucos por cento. Você que controla o foguete do satanás, irmão. Tô falando pra você, velho. É difícil, viu? Cacete, mano. Mas assim, esse foguetinho foi o que mais me ganhou dinheiro. Só que aí é o seguinte, no meio do jogo todo, ou eu sou muito azarado, velho, que eu não ganho mais. Se eu entrar lá, o goleirinho já me conhece. Até lá, abro sozinho, velho. Eu particularmente só joguei cassino online uma ou duas vezes. Mas eu já postei bastante em cassino físico. E assim, eu nunca tive problema, porque eu também nunca considerei como uma fonte de renda extra. Se eu fosse colocar no total, se eu tô no negativo ou no positivo, com toda certeza eu tô no negativo. E agora eu quero te fazer uma pergunta. E se a Blaze chegasse e oferecesse um contrato de 100 mil reais por mês, você aceitaria? Bom, ó, é sempre bom a gente ficar ligado, porque isso daí sempre é apresentado pra gente como uma coisa legal. Pô, olha isso aqui como é que é maneiro, cara. Olha esse foguetinho, eu vou botar aqui, ó, dois reais, ó. Hum, ganhei 15. Ó, ó, aí, como é apresentado como uma parada bonitona, maneira, legal, a gente termina até entrando. Me apresentaram lá o negócio de futebol que tu joga no time. É, vai ter um jogo de futebol de fulão de tal. Aí tu vai lá e aposta no jogador. Me apresentaram essa porcaria aí. Eu, como já tinha me lascado outras vezes. Falei, irmão, sai fora disso aí, rapá. Vai tomar vergonha. Sai com isso daqui, rapá. Eu vou botar meu dinheiro aí em nada. Entendeu? É, irmão. Já age na ignorância mesmo que ele, ó, o lapetão que tá no corpo do cara que tá querendo te apresentar a porcaria, vaza, meu irmão. Família, depois da vinheta, eu vou deixar pra você uma oportunidade de você, ó, fazer uma renda extra, tá? Sem sair de casa. Fica tranquilo. É um trabalho 100% honesto. Não tem nada a ver com cassino, pirâmide financeira, esses jogos de azar. E não tem nada a ver com isso, tá? Fica até o final do vídeo. Família, eu sou o Davi Oliver. Esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificação. Deixa like. Deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra muito grande vir aqui no canal pra poder apresentar pra vocês essa oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra. Se hoje você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. É só você clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chamar no meu WhatsApp, porque lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e te mandar um mini curso gratuito, porque nesse mini curso você vai saber quais são os seus primeiros passos pra você ter os seus primeiros resultados. Inclusive, tá vendo esses resultados que estão aparecendo aí na tela? Pois é, são de pessoas que aprenderam comigo, colocaram em prática e já estão faturando 500, 850, até mais do que mil reais por mês. Isso é possível pra você também, porque você pode trabalhar da sua casa utilizando um celular conectado com a internet e tirar de 30 a 40 minutinhos livres do seu dia. E se você ficou interessado, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado e me chamar no meu WhatsApp, que eu mesmo vou te atender e te explicar todo o passo a passo. É isso aí, agora eu aguardo você lá no meu WhatsApp.